Eu tava cansado e decidido a nunca mais deixar ninguém brincar comigo No lugar do coração pus uma pedra e não me apaixonar virou a regra Fiquei cansado de fazer o papel de babá que eu tava solto por aí emendando ressaca Mas o destino veio disfarçado de acaso e te colocou do meu lado E aquele pouco voltou Olá gente beijou Eu treme na base Se eu morasse no tempo eu dava pause E nunca mais te soltava Meu Deus aonde você tava? Eu treme na base Se eu morasse no tempo eu dava pause E nunca mais te soltava Meu Deus aonde você tava? Aonde você tava? Aonde você tava? Fiquei cansado de fazer o papel de babá que eu tava solto por aí emendando ressaca Mas o destino veio disfarçado de acaso e te colocou do meu lado E aquele pouco voltou Quando a gente se deixou Eu treme na base Se eu morasse no tempo eu dava pause E nunca mais te soltava Meu Deus aonde você tava? Eu treme na base Se eu morasse no tempo eu dava pause E nunca mais te soltava Meu Deus aonde você tava? Aonde você tava? Eu treme na base Se eu morasse no tempo eu dava pause E nunca mais te soltava Meu Deus aonde você tava? Aonde você tava? Aonde você tava? Treme todinha Tchau Tchau Obrigado.